O SESGO.NET está de volta e todos que utilizaram o cupom ARTS no mês de setembro vão ganhar 40% de bônus e concorrer a uma faca adagas sombrias e mais 3 AKs Neon Revolution, mais de R$ 1.000 de prêmio para você. Terão enviados para 4 usuários diferentes do cupom ARTS, utilize o cupom no SESGO.NET e preencha o formulário. Os dois links vão estar aqui na descrição do vídeo. E vamos para o jogo! 3 Hack Open 46, North America na tela, GodSent contra Extra Salt. Abertura feita, tem gente por ali, vai trocando tiro, não conecta ainda para cima de ninguém. O primeiro caiu, o Dumal derrubou o dele também lá do outro lado, mais uma para o Dumal. Ganha espaço, tem mais gente pela sombra, vai colocando o defuse em prática a equipe da GodSent. Vamos chegando com 1x0 para o Brasil na tela. Playoff, né? Era a fase de grupos. Outro batinho, Napa. Duas para ele. Consegue aqui a eliminação, o JT para cima dele, o Ossi se machuca bastante na troca de tiros. E aí o Dumal, Napa, precisa apenas aguardar. Ele que está na casinha, recua, leva bastante disparos. O Dumal pega o Ossi agora, flashbang para a passagem para dentro do bombe. O Felp está por ali, pega a eliminação para cima do jogador Sonic. Fica sozinho, o JT contra 3, Napa. O primeiro ele levou. Era o Felp, sem a marcação. É isso. Nas mãos do Dumal, o JT. O Felp se marota ali nas mãos, o Lato está dentro do bombe, caiu nas mãos do Mark. Pegue também o Felp pelo fake aí. 20k moral, Amarelo. Encaixando, 20k moral, 20k moral, isso mesmo. 20k moral, meu Deus. Chegando aqui na tentativa de rispar, abrindo aos poucos aqui. Não encontrou ninguém. Abertura para cima do segundo. O Feg foi pego. Fica machucado. Os dois jogadores muito ralfados, Napa. Pela ligação, o Felp pega mais um. É isso. Agora, pelo meio, o Taco esporta o primeiro do Mal, pega uma eliminação. Continua fazendo disparos por ali. O Felp pega o dele também. Caiu para o B, amarelo. É, e caiu primeiro. Primeiro veio. O Lato pega a eliminação. O Felp derruba mais um. Passagem aqui. O JT foi pego também. O Felp fica sem munição. Elimina a América. Olha só. Vem o trabalho pela liga. O Taco foi pego. Na devolução, o Bartim já vai para cima de mais dois jogadores. Pega o terceiro. Ah, fala dele agora. Vem para cima do quarto. Nas mãos do Sonic. O Felp já pegou o primeiro. Vem para cima do segundo jogador, que é o Sonic. Está por ali. A abertura do Sonic. Troca para cima do Felp. Fica muito machucado. É isso. É isso. Está bem aqui, Napa. Bem rápida. O Felp pegou o primeiro. O Lato derruba dele também. O Lato pega mais uma eliminação. Está por ali na areia. O Felp faz uma para ele. Vai virar no... É isso. É isso. O Ossi está bem machucado lá pela base CT. Lá pela sombra. Pega pelo Felp também. Continua a abertura. Mais um eliminado. Felp é um monstro com quatro kills. Garante o domínio do Bomb. Pelas costas do Mal. É isso. Explora os espaços do mapa. Faz isso aí. O Dumal e o Bartim eliminando o Mark. Ali pela ligação. O Felp encontrou mais um. Machuca, mas não consegue eliminação. Recua o Feng. Sabem os jogadores brasileiros agora que tem pelo menos mais um por ali. Do outro lado, o lado pega o Sonic. Se machuca bastante. A C4 tem a passagem para o Bomb site. O Dumal pega mais uma eliminação. Pela ligação ainda tem ali jogador. Sabe por que o Felp foi eliminado pelo Feng que estava por ali, Napa. E agora crava a mira, a equipe brasileira. Espera. Disparos rolando. Tenta ali as eliminações. O Feng pega mais uma para cima do Bartim. A C4 vai sendo colocada ao solo. Tiros rolando no meio da fumaça ali. Ninguém eliminado. Três contra dois. Porém o Lato muito ralfado. Perigosa situação aqui da equipe brasileira. Ganha espaço. O Dumal pega mais um. Tão mal neles. Pegou tiro. E o Felps ouviu. Sabe o Felps ali dos jogadores? Pegou as duas eliminações. Fica na vantagem. O Feng está por aqui ainda na região do Rato. O Taku trocando de posição. Pega também o jogador. Agora. Então salve para a Nazinha. O Atavedo vindo até o Rato. Fique pensando. Quem seria a Veia do Vindo? É. Então salve para você Nazinha. Seja bem-vinda na transmissão. Muito obrigado pela ilustre presença aqui conosco. E aqui um a zero. São os pistols. E também o lado TR. E olha aqui. A passagem tentada ali pela região da sala de troféus. Vai sofrendo as eliminações da equipe brasileira. Cai o Taku também por ali. Fica o Dumal. JTB, Molotov controlando esse espaço. O Ossi pega a primeira eliminação. Está saindo ali no meio das chamas. Consegue ainda se desvencilhar daquela zona. Dumal cortando a rotação. Pegando mais um adversário. Vem para a sequência. Também eliminado. O JT, Sonic e JT eliminado. O Phelps pega mais um. Quero o Ossi. O Feng agora sozinho. Não mais vivo. Espera. O adversário clica na porta ali. A C4 vai sendo colocada no solo. Mais uma Molotov agora. Assim marca a região da porta. Ossi pegou o Bartim na sequência. Vem aqui o trabalho pelo terra de um dos jogadores. Tem esboque por ali. O segundo Taku foi eliminado. Cai também o Sonic. Fica sozinho. O JT pegando a eliminação para cima do primeiro. Beleza. Beleza. Bom, os jogadores ali próximos. A região do Metal e do Duto. Round perigoso, hein? Round muito perigoso, Napa. Deixa ali o Loto mais balas para cima do seu oponente. Mark que estava por ali também vai fazendo a abertura de Pixel. Pega a primeira eliminação. Fazido. Pegue o ponto da equipe da extração. Então, três jogadores. Os jogadores naquela situação. O Dumao levanta e elimina. Ossi agora consegue descontar para cima do Felpera. Vem a marcação. Continua trocando. O que é isso, Lato? Apertura do Lato. Precisa. Cravando a bala para cima do seu oponente. Taku também derruba do Sonic. Jogador que está pelo get ali trocando tiros. He para cima dos brasileiros. Hato novamente. O Dumao ganha espaço pela região aqui do Metal. O Lato agora pega a eliminação para cima do Ossi. Deixando dois contra um. O Mark vai ter a difícil missão de trabalhar nesse afterplank. Foi avistado pelo jogador brasileiro. Agora o importante é não dar cara. Fica ali esperando a movimentação do adversário. Ele clica na C4. Fez a abertura do Mal. Já foi o bastante. Por parte da equipe da Extra Salt. A abertura feita pelo Felps para cima do Mark. O Felps derruba também o JT. O Ossi está ali pelo get. Vem ganhando espaço. O Feng pega o dele. Troca feita pelo Ossi. O Lato desconta. Mais uma para o Lato. Fica ali o Sonic de Alpi sozinho abrindo para cima do Lato. Conseguindo a eliminação. Sofre com os disparos por ali, Napa. E aqui agora no dois contra um. Ele está preso pelo get. Jogador brasileiro sobe. Isso. Ele esmã com o Taco também, Napa. Agora vai ganhando espaço. Primeiro caiu do Mal. O desconta na sequência vem para cima dele. Mais um jogador. Lá do outro lado. O Bartim faz estrago com a Mag7. Continua a troca de tiros por aqui. Ossi pega dois jogadores. E agora o Felps é quem detém a difícil missão de trazer de volta esse dois contra um, Napa. Vem ganhando espaço. Jota tempo está acima dele. E olha só. O Bartim conseguiu avançar aqui sem ser visto, Napa. Disparos rolando. O Sonic pegou primeiro. O Bartim foi pego também pelo Feng. Tem jogador dentro do bombe. Era o Lato que estava por ali. Não conecta os disparos de Eagle. O Taco também caindo na subida do duto do mal. Tem uma scout, mas muito pouco provável que com arremessada pelos seus adversários. Pega o primeiro jogador. Abre ali para a região, na região do Batman. Tem gente chegando. O Felps agora pega mais um. O round fica complicado. Três contra três. Vai chegando no bombe. A equipe brasileira. O Felps é que ainda tem aquela posição perto da Double Doors. Os jogadores vêm abrindo em dupla. Felps! Pega os dois oponentes aí. O Feng está sozinho. Vai recuando. Vai correr para A. Passa direto ali pelo duto. Sobe. O Lato sabe dessa movimentação. Vai subindo atrás do seu adversário. Aos poucos e vagarosamente o Lato vai chegando por ali. Avança para o amarelo. Dois contra um. Lato e Bartim. O Lato já foi. Pega também o Bartim. Os jogadores brasileiros não fazem. Agora sim rotacionam. Uma leitura de jogo. De rotação. Entrada lá no Bombe Site da B. Está trocando tiros por ali. O taco foi pego. O jogador marque. Na sequência leva muito dano. Bartim. Agarra para dentro do bombe. Marchou para o jogador adversário. O Si derruba o felps por ali. Vem o grande espaço ainda. Tentando ser conquistado. Lato pega dois oponentes. Na sequência funciona aqui. Desconta. Dentro do bombe não tem ninguém. Vai ter que trabalhar num... Vai ter que fusando direto. O fute. Os tiros vão comendo ali. O Felps pegou a eliminação para cima do Mark. Uma HE que vai machucar bastante ali. O Lato pega mais uma. Coloca mais vantagem ainda para a equipe brasileira. E olha só o que aconteceu. Os jogadores caíram. E lá pela B o Sonic, Napa. Está bem próximo à escada lá. De repente buscando alguma possível informação. Algum possível avanço da equipe brasileira. Está flutuando ali no minimap. Se você puder observar, agora aparece ali no minimap. Esse canto do mapa não aparece no minimap. Está flutuando ali, né? Avanço aqui. É o pezinho do Felps. Pezinho maroto, né? Se der a cara por ali, vai ser rasgado. E é o que acontece. Caiu o fengue ali nas mãos do Felps. Corre para dentro do bombe. O Si vai buscando espaço por aqui. Está cravado por ali na cabecinha. O jogador brasileiro. Pega o Felps. Eliminação para cima de mais um adversário. E aí o Sonic sozinho. Vai, vai. Vem a passagem para dentro do bombe da B. Vai ali tentando fazer ganhar espaço. Beleza. Do mal duas eliminações. Boa, Taquinho. Terceira do Taco. Que isso? E agora o Felps foi pego ali pelo JT. O Lato recua para dentro do bombe da Tidal. Partindo lá do outro lado, desconta. Pega o Lato mais uma eliminação. Ao que tudo indica, fica aqui mesmo. Vai trabalhar aqui para dar salt. O do mal pegou o primeiro. Fica gravada a mira ali. O fengue caiu também. Ficou bom round. Ficou muito bom round. Fica a passagem sendo feita. O Ossi ainda pega um jogador. Vai tentando colocar C4 no solo. Clica. Faz ali a saída. Toma um disparo no crânio. Agora sim vai para o plant direto. Não tem nem como trabalhar. A equipe brasileira aguarda. Coloca C4 no solo. O Ossi se aproxima do bombe. Os jogadores brasileiros. Vem para o trabalho de retake. Vem por cima dele o primeiro jogador. Pega o na passagem. Para cima dele o segundo jogador brasileiro. Que é o Taco. O Taco está na defesa daquele bombe site. Tem Smoke defendendo mais a... Aí o Ossi agora pegou o primeiro. Troca feita pelo Bartim duas vezes. Do mal pego dele também. Mais uma para o Bartim. Cai nas mãos do Ossi. Ele está sozinho com 12 de vida. Felps vai para cima dele. Fiz um fake. O Lato avistou o amarelo. Ai o Felps foi pego ali. Agora o Lato faz o avanço. Do mal pego dele também. Deixa ali os disparos para o jogador que está na região do amarelo de Alpe. Toma bastante tiro. Agora o Sonic pega o dele ali próximo ao bombe. 3 contra 3. Vai voltando para a região do amarelo. O Lato consegue mais uma eliminação. O Bartim pega o dele também. Era o Sonic. 3 contra 1. Vai trabalhando o retake. O Ossi tem uma Alpe. Ele está cravado na base CT. O problema é esse pick. Viu, Napa? Olha só. Não é mais. Não é mais. Não é mais. Não é mais, amor. O Mark foi ali, está guiado. Tem o JT dentro do bombe. Está parado por ali. Pego pelo Lato. Vem a marcação da equipe brasileira por aqui. A C4 vem alcançando o solo. O Lato pega mais um jogador. Quero o Fang. Continua trabalhando. Mais uma para o Lato. Pegou o Ossi também. Cai agora o taco nas mãos do Sonic. Porém, 2 de vida para o Mark. 15 de HP para o Sonic. E agora não mais vivo. O Mark e o Sonic sozinhos. Vai indo para cima dos jogadores brasileiros. É um 2 contra 1, Napa. Ele faz a meta. O Fang virou, amarelo. O Fang virou. Virou. Aí não. Aí pega o Phelps de lado. Ele sabe que o do Mal não passou para o bombe. Vai colocar o clique na C4. O do Mal precisa fazer a abertura rápida para cima dele. Beleza. Vai garantir o espaço. O do Mal pegou primeiro. A C4 ainda não foi defusada. Está trabalhando o tempo. O do Mal faz a leitura perfeita. Clica na C4. Chegou? Não. Não vai pegando fogo no jogador. Tem que fazer a abertura do Mal. Faz a abertura do Mal. A sopra do Mal. Não. Vai para a equipe. Destração. O final. Ele goza. C4 vencendo o posto ao solo. O Molotov para dentro do bombe. Recua ali pela região do amarelo. Tem jogador brasileiro na rampa. O Phelps foi muito machucado. A abertura para cima do do Mal. Consegue a eliminação. O Fang para cima dele. Tem ainda um trabalho com 5. jogadores, Napa. 5 players vivos ali da equipe da Extra Salt. Agora passa para o cimento um jogador brasileiro. O Fang não viu. Não viu. Vai fazendo defusada. Dá os disparos do Lato. Pega a eliminação para cima dele. O Sonho que desconta para cima do segundo jogador. O Phelps. Lato mais uma eliminação. Fica ali contra o C. Cai na mira do jogador da Extra Salt. Não tem limite. Ele eliminado. Vai com tudo para cima do jogador da equipe norte-americano. O Phelps. O Bartim derruba o dele também. Fica na vantagem da equipe brasileira. É só acalmar. É só acalmar. Precisa apenas trabalhar os espaços. O Ocine está por aqui. Faz isso que também funciona. O Taco lá do outro lado pega também a eliminação para cima do Sonic. O Mark agora. Dois eliminados para conta dele, Napa. A C4 vai rotacionando. Tem o domínio do bombe da B. Vai chegando para a base CT. O jogador brasileiro. O Taco agora espota seu adversário. Vai subindo. Vai funcionando. O Taco tenta recuar. O Mark já está por ali. Dois contra um. Roda de novo a C4. Volta para o bombe da A porque chegou lá na B. Já o Mark, né, Napa? Porque olha só. Vem de novo para A. Dois contra um. Ganha o domínio do bombe da A. A C4 colocada no solo. Tem que pensar se vale a pena tentar, hein? Tem que pensar se... É. Então vale. Vale a pena. Ah, vale. Aquela velha frase, né? Olhando, apertando o tab aqui, está valendo. Aperta o tab e vê o que é válido sim. Fazer um investimento no jogador da equipe da Strassaut. Ganha espaço no bombe set da B. Quatro jogadores vivos de cada lado. O Mark também está jogando muito bem. Está por aqui. Tem que tomar cuidado com ele. Está ali pelo servidor. A C4 ainda não foi ao solo. Tem mais gente chegando. Vai ficando bagunçado aqui o bombe, Napa. Porque chega todo mundo para ali, né? Está todo mundo da equipe da Strassaut aqui nessa votação. A C4 foi ao solo. O Mark pegou o lato. Felps na sequência. Duas cantos para ele. Sai vivo ali pela smoke. Deixa em vantagem a equipe brasileira. Três contra dois. Se posiciona mais na marcação mais defensiva agora, né? Fica parado ali esperando o avanço. O Forci pega a eliminação para cima dele. Vem para o bombe. Dois contra dois. Tenta avançar um pouco mais. Encontra mais um brasileiro. Deixa os disparos. Beleza, Batim. O X1. Sem defuse. É o DuMau. Não pega a eliminação. DuMau consegue sobreviver. Mais um disparo. Vem para cima. Sem tempo. E vamos para cima da tela. Vamos, Amarelo. Chama. Preparem os ouvidos. Teremos um on. Começa a Strassaut do lado do CT. E agora a gente vem atacando. Troca de eliminações ali rolando pelo meio. O Mark pega mais duas aqui pela região da favela. E deixa em vantagem a equipe contra-terrorista, né? Tem um quatro contra dois. Uma situação muito mais favorável agora. A equipe da Strassaut. E o Alci está pelo cimento, Napa. Tem uma posição aqui complicada, né? Tem agora o trabalho a ser feito de marcação. O Lato pega a eliminação. Cai também o Alci nas mãos do Lato. Veio o grande espaço aqui pela base. Isso, Lato! O Lato com a terceira aqui. Consegue a vantagem para a equipe brasileira. H.E. para dentro do bombe. Nossa, essa H.E. agora caiu na cabeça do Taco. Machuca muito o jogador brasileiro. Vem a marcação. O Taco está preso dentro do bombe. Tem que ficar por ali. Tem que se manter na posição. Espera. O jogador adversário. O Lato! Tem que ficar por ali. Também caiu por ali. O Lato caiu na sequência. Dentro do bombe. O Taco pega o dele. Fica com 11 de vida. Faz a passagem. Ego dispara o Alci. Desce lá para a escada. Molotov na frente dele. Não tem smoke. Ah, não. Tem uma smoke ali, Napa. Trabalha com a smoke. Fica o clique na C4. Vai direto, Taquinho. Vai direto, Taquinho. Vai direto, Taquinho. Pumpus! 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 A vantagem... Aliás, a igualdade numérica, né? Aqui é tudo para cima do Taco, Napa. Ele exporta os jogadores. O primeiro não conecta. Tenta ali mais uma vez. Espara o Molotov e vem para o bombe. Tenta a passagem. Está em cima do bombe. Tem que pegar o Sonic. Desconta a eliminação. O Felp está na cima dele. Olha, é uma quantidade enorme de granada caindo ao mesmo tempo. Agora o Feng pega o Taco. Dois contra um. O Felp vem para cima. Cai ali. Na mira! Ai! Olha, Napa. O Felp termina no primeiro. Pega também o segundo jogador. Troca ali para o Macaco 47. E smoke à sua frente. O Mark toma muito tiro, Napa. E agora se torna um round mais interessante para a equipe da GodSaint. É um Map Point. Aos poucos aqui tem a vantagem. Molotov ainda dá a passagem por ali. O Taco vai marcando. É o Taco que está ali? Sim, é o Taco que está ali na B. Junto a ele. O Bartim fazendo a marcação. Do mal tem uma Alpe. Aos poucos o Oc vai ganhando espaço por aqui. HE lá do outro lado. Para cima do Sonic. E agora... Ué, só deixou um jogador na A, Napa. Aí é perigoso, hein? Perigoso. O Lato está aqui sozinho no bombe da A. Fica com uma marcação um pouco menos pressionada para essa região. E o Oc vai ganhando espaço. Olha só. Ganha espaço. Vai abrindo pixel a pixel. Não encontra ninguém por enquanto lá do outro lado. A equipe da GodSaint marca de uma maneira um pouco mais recuada, né? Fica um pouco mais contida. O Oc vai abrindo pixel a pixel. Encontro do mal. Primeira eliminação para ele. A C4 está chegando por ali. Vem para o bombe set dar ao que tudo indica. os três jogadores vindo para aquela região. Smoke para a base CT. Molotov lá também deixado. O marque caiu agora na sequência. 4 contra 2. Dá para tentar esse take de maneira bem tranquila, Napa. O Lato pega mais uma eliminação. Vem para cima deles o Oc fica sozinho contra três jogadores. Vai tomando os disparos. Não conecta. Agora é a hora. Agora é a hora, Napa. Vem com tudo. 10 segundos. Não tem tempo, Taco. Vitória da GodSaint. Nossa, Napa. 1, 2, 3. E comece... É o quarto mapa inferninho. Haja coração. Que isso, Felps. A GodSaint vem de lá. Tu partindo mal. Felper e Taco. Brasil. 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 1 a 0 extra salt. Cruzadinho. Aí, é retake. O time é treinado. O time é treinado. Então, toma. Calma. Os caras estão aí no retake, no backup. Ó, 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 ó. Ó. Que isso? Pega. Pega a movimentação. É parkour. É parkour. Toma. Parkour de Taubaté. Meu amigo. Nunca tinha visto isso. Toma, então. É 4 a 1. 4 a 1 com direito a parkour de Taubaté. A leitura é boa. A leitura é boa. Uma... Ah, Oc. Little Oc. E a smoke? E a smoke? Aí, a gente volta pro B. Mas e a smoke pro B? Nós tem pra voltar pro B? A smoke? O cara é boom, mano. Mas, olha lá. 3x3. A gente precisa desse round. Bomba plantada. Adultos. Aí, ó. 3x. Beleza. Lato. Recua. Não. Puta. Aí, recua. Vou direto pro Lobo Mal, cara. Nossa Senhora. Opa. Calma. Aí é o do mal. Aí é o do mal. Nossa. Tá na mão do do mal. Ai, do mal. Beleza. Do mal. Olê. Olê. Olha a carinha dele. Olha a carinha dele. Olha a carinha dele. Já passou pelo funk. O funk nem viu. Ele nem viu. Você nem vê, cara. Você nem vê, velho. Você nem vê. Quando você vê, já foi, cara. Você nem vê. Já foi. É inacreditável. Ah, Sonic. Que cagado, hein, velho. Como é que o Sonic... Cadê o cara do... Beleza. Taquinho com skill. A kill do bombe. A kill do bombe é a mais importante aí, ó. A kill do bombe é a mais importante. Nossa Senhora. E aí, rapace? E aí, rapaziada? E aí? Ih, que que é isso? Se ninguém morrer, eles não vão. Se ninguém morrer, eles não vão. Eles vão ficar aí, ó. Eles vão ficar aí, né? Nessa daí, ó. É só ninguém dar a cara. Olha aí. Já não vão. Já não vão. Já não vão. Vamos lá. Vamos fazer esse smoke pra ir embora, ó. Nervoso. Flash na cara. Mas, ó o Bartim, mira jovem, ó. Ó o Bartim na mira jovem, ó. Se ele segura... Se ele segura o Sonic, velho. 2x2. O Bartim, cara, se o round ainda... Existe um mundo nesse round, é por causa do Bartim, né? Se existe um mundo nesse round aqui, é por causa do Bartim. 2x2. Sonic, OC. Felps e Lato. O OC já tá aí, ó. Com a vidinha dele. 56. O Sonic também. Os dois... Ó. Ó. Nossa, o maluco, eu vou ao cemitério. Ó o OC. Tá? Ele sabe. Ele sabe. Beleza. Beleza. Tamo no jogo. 13 e 6, velho. 13 e 6. Ai. Ai. Beleza. Calma. 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 Toma. Toma. Isso. Último. E decisivo mapa. Último e decisivo mapa. Último e exatamente. Exatamente. 14 e 7. 14 e 7. Molotov. Apagaram. Vai queimando. Beleza, Felpira. É a duplinha, né? Inclusive o Sonic. Sempre perigoso, cara. Sempre perigoso. É o pezinho. Tá passando o pezinho, eu acho. Não, Felpira. Beleza. Que desespero, velho. Que desespero. Taco de AW. Nossa, mano. Meu Deus, velho. Que round. Pô, beleza. Taco. Ó a perfeitinha do... Ó. Maravilha, cara. Maravilha. Maravilha. Olha o Felp. Tem uma acelerada aí no tempo e espaço, hein? Que isso? Tá 2x aí. Que que é isso, cara? Que que é isso? Alô? 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 Beleza. Tá ótimo. Pode acelerar. Vai no 2x, velho. Vai no 2x. Tá ótimo. Tá ótimo. Tá ótimo. Você tá morto aí, velho. Você sabe que essa smoke vai... Ah, porra. Não morreu a praga ainda, cara. Como é que a praga não morreu? Já vieram cobrar em dois. Já veio o Molotov nele. 3x2. Tomou varado, mas não morreu. Será que ele viu? Tomou varado, mas não morreu. Tomou Molotovada e morreu. Que isso, hein, Taquinho? Dois de vida. Full control, uma frente. Que isso? Pezinho, pezinho, pezinho. Acabou. Todo mundo atira. Perdemos, perdemos. O cara passou. Bartinho. Bartinho. Beleza, voltou. Fez o bumerangue. Foi, voltou. Olha a vida dos caras. É 44, é 29, é 3x3. Age a coração. A areia é deles. O bomba é deles. Os caras estão dando a vida. É profissional. Décimo. Quinto ponto pra gente aí, faltando, velho. Cai, pegou. Teve um infarto. Nossa, o Little C na cara. Você viu a cara do Mark olhando pro companheiro dele, tendo um infarto? Tá ali, preocupado. É uma zona perigosa. 2x3. Tá vindo. É barulho de tiro. É bomba. A guerra é dura. O Feng mato do mal é 2x2. Pode acabar. Pode não acabar. É prorrogação. Que isso, cara? 16, 14. E com esse... Extra Salt versus Codicente. Codicente versus Extra Salt. A Codicente vem. Tidumal, Bartinho, Lato, Felper e Taco. Brasil. 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 E a Extra Salt vem. DJT, Sonic, Fang ou C-Mark. E tá aí, toma esse fake então, Marreco. Toma esse fake então, Marreco. Tá aí. Ah, é nossa. C-4 plantada aí, ó. Tá aí, ó. C-4. Toma. Volta e dá nele, Taquinho. Volta e dá nele, Taquinho. Toma, toma. Aqui é na tranquilidade, cara. Aqui é na tranquilidade. Aí, ó. Aqui acabou. Aqui acabou. Aqui, ó. Toma. Aí, ó. Toma. Aqui, ó. Calma. Relaxa. Sossega. Sossega. Respira. Respira isso. E cobrado. E é 1x0. E é a W aí rolando. Uma na mão do Taco. Beleza do mal. Pô, essa kill, essa kill, ela não... Não é todo dia que você pega essa kill. Já vai passando. O Felpeiro é um cara que não tem, né, velho? É poucas. Ó. Toma, mano. Eu tô falando, cara. Tem que, tem que respeitar, cara. Tem que respeitar. Aqui é 4x1. Tem que respeitar, velho. Pô, não tem que ter medo, não, velho. Não tem que ter medo, não. É 4x1. Tem que respeitar, velho. Maravilha. Olha, vou trabalhar virado, velho. O fundo agora é nosso. Tem no carro. Tem no carro. Já foi o do carro. Ó. Ó. Já foi. Já voltou. É só esse cara, o Feng. É só o Feng. Ele tem muita coisa pra olhar. Opa! E aí, meu camarada? E aí, meu camarada? Foi dar o backup ali, ó. Antecipado. O Feng já vai, ó. Ó. Esse aí cobriu o bombe, né? Esse aí é o cara... Ele é o cara que tinha que cobrir o bombe. Ele não olhou um lado, não olhou o outro e saiu. Hum. Não! Não! Sim! Sim! E a B é nossa. E a B é nossa. E já girou legal. O lato, ó. Beleza do mal. Tá, ó. Toma, marreco! Porra! Tá achando que vai vir nas costas do batalho? Já passamos. Passamos. Passamos legal. Nossa, como é que o Sonic matou o Felps? Foi na Smoke? Ah, Sonic. Como esses caras cagam, né, cara? Como esses caras cagam os tiros também, né, velho? Vamos lá. Eu estou feliz, eu estou aqui. Ah, MT, 6x3, é o cansaço, é o cansaço, é chegando a 14 horas e 20 minutos de live, perdão, tá aí. 1x2, vai, 10 a 5, ai, que beleza, hein, do mal, ó. Já puxa a P2000, ó, já puxa a P2000, vem, quer na pistola? Toma minha pistolada, toma, quer na pistola, ó, quer na pistola, ó, quer na pistola? 13 a 5. O fundo é deles, porra? É deles, é deles, é deles, nada, é deles, é deles. Aí o fundo é deles. Não, aí deixou, aí deixou, aí deixou, aí deixou, deixou nada, porra, o fundo é deles, aí o fundo é deles, cara. Oxi, era só ter deixado. Toma, então Ficou com a C4 C4 é nossa C4 é nossa A C4 é nossa Ó, ó, ó Ai 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 Ai, deu HS Beleza Capote a 6, cara E aí, ó É uma K na mão do lato Toma Toma Pra você Pra você ficar menino aí E a HE no pé É pro resto já Já ficar avisado E se vier vai ter bala Se vier vai ter bala E vai ter HE Vai ter chumbo Tá aí, ó Já tá todo mundo avisado E agora o bagulho ficou muito louco Pros dois que sobrou Agora os dois que sobrou O bagulho Não, não tá avançado mal Porra Porra Eu tô contando uma história pros dois Calma Segura 4x2 Ó, ó, ó Beleza Empurrado, hein Empurrado Opa Opa Ué Calma Já localizamos Ah, C4 Nossa Aqui já acabou Aqui já acabou Já pode pegar a Sidra Já pode pegar aí Né Os fogos de artifício Já prepara Porque aqui Aqui acabou Ah, pode comemorar Cegado Né Sem as mãos Inclusive Não com as mãos Fels Mato JT Já Que isso Nossa Deus E aí Calma Segura 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 a Sidra Segura É na dele Pro bombear Varanda Sem fofoca Hum, tá Ai Ai Um por um Um por um Tá na do do mal Tá na do do mal O taquinho leva o fang Ai do mal Ai do mal 3x4 Guardou Guardar não é feio não Guardar não é feio não Beleza O taquinho Agora vai ter que ir Agora vai ter que ir O taquinho achou uma kill Vai Não vai O taquinho tá com medo Do cara do fundo Sempre tem o lurk Lurk do lurk Lurk do lurk Do lurk Ai Se tomou HS Não morreu O taquinho mata O Mark devolve É um Contra dois O Mark com 7 de HP Ó Ó a gaizinha Ó a gaizinha Pimba E aí É 15 A 11 Como não morre Cara Como não morre Tem que morrer O JT cai O Lato Não mas é B É B É B É B Meu Deus A B é deles Cara Isso aí tá um perigo Isso aí tá um perigo Não errou Não errou o tiro Felpão Ai Felpão O Lato com 19 de HP Guardou Guardou rapaziada C4 tá sendo plantada Explodiu o Lato É drama É Brasil É prorrogação Guardou Saiu correndo É 15 a 13 Bomba tá sendo plantada O Mark tá de Lurker no fundo C4 plantada 5x5 Taquinho tá queimando O cara o time parou Cortaram o taquinho Caiu do mal Estão indo buscar nós velho Nossa 15 a 14 Nossa Caiu o Mark Caiu o Mark Caiu o Felps Beleza Beleza Ataquinho calma É 3x3 É 3x3 Calma Fé Ajoelha Pede Reza É 3x3 Pode ser agora Pode não ser Ó Pô tá queimando inteiro Tá queimando inteiro Bartinho Ó meu filho Caramba A bomba foi plantada Ah é prorrogação Senhoras e senhores Aqui é prorrogação Velho Olha Já preparo Guarda a Sidra Prepara os memes Velho Que beleza hein cara Tamo no jogo Tamo no jogo Calma Tamo no jogo Tamo no jogo Ó Ó Opa Olê O Felps ainda matou um mano E o cara entrou com a C4 na B Isso é um perigo Isso é um perigo 2x2 1x1 O espado Nossa AK O taco não vai olhar aí velho Nossa Impossível Aqui é impossível Caralho O 18 já é realidade O 18-16 já é realidade Muita calma nessa hora velho Porra Ó Já caiu O Feng Você continua sentando o dedo Pode mandar vir a Sidra de novo 18-16 Vem amor Ai errou a smoke Errou a smoke A smoke era importante Caiu o primeiro Caiu o Mark Meu amigo Todo o drama Todo o drama Pode botar assim Não vem que eu atiro Guarda velho Guarda 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 Extra Salty Olha Que belezinha Ah Que belezinha Que belezinha Tô falando Tem jogo Rapaziada Tem jogo De 19 a 19 Toma você aí Voltando de posição Você do bombe Tá meio em choque Não tá 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 em choque 24 segundos Vai ser na correria Porra JT Ele tava durão no bombe Pra dizer a verdade Velho 17 segundos E aí velho E aí Vai Porra Vamos Vamos Isso Não Não Ah É Porra 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 Aí não é zika não Rapaziada Aí não é zika não O cara com 3 de HP Abrindo o scope Não precisa dar o braço Ai Beleza Ataco Calma Isso Tranquilo Ó Ó Isso 4x4 Existe Arma na mão Deu HS no outro Toma Marreco AC4 AC4 É nosso AC4 É nosso Chama a Sidra Chama a Sidra Chama a Sidra Cara Eu me sacrifico Será velho Eu me sacrifico A Sidra Uma wir Outra Música E traz a síndrome, porra Acabou 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 Eu falei brasilério, eu falei Acredita, porra Eu falei Não! 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 Só na mão! Só na mão! Não! Não! Não!